Já é desfio? Eu falei pras meninas que você ia acordar. Você tem garra pra chegar, se é a melhor. Olha só, essa a gente tá agrando! É, mas a gente tem que fazer a Val adorar a gente. É só a gente fazer várias perguntas. As pessoas adoram falar delas mesmas. Oh, Val, como foi o seu primeiro ano nos Falcões de Fogo? Olha, foi bem puxado. Tipo, muito. Mas também conheci minhas melhores amigas. A Val tá se abrindo com a gente! Ah, e as meninas vão dar um rolê hoje à noite, comer alguma coisa. Tá afim? Um convite exclusivo! Tamo dentro! Jura? É claro, vai ser legal. Vamos lá, meninas! Aquecimento!